Além do cargo de vereadora, a professora Maria do Carmo acumulava mais duas outras funções gratificadas no executivo como assessora pedagógica. De acordo com o regimento interno, um vereador não pode exercer o mandato e desempenhar qualquer função gratificada. A vereadora recebia ao mesmo tempo da Câmara e da Prefeitura. Diante dessas informações, uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público. A gente não pode admitir que um vereador seja funcionário público, ainda ganhe como vereador, tudo bem, ele ganhou para isso, mas receba função ou gratificação, ou seja, brindes do prefeito. Fala para a gente, ela desempenhava duas funções, quais os valores que ela ganhava nessas funções? Provavelmente uma função é de R$ 700, a outra é de R$ 900. Uma das funções a vereadora já recebia antes de ser vereadora, ou seja, antes do diploma ela já estava recebendo essa função. E a outra função ela começou a receber a partir de fevereiro do ano que ela recebeu o diploma. Ela recebeu o diploma em janeiro e em fevereiro ela foi presenteada com mais uma função, que é a função de diretora do CAC, lá onde ela está lotada. Só depois da denúncia e do pedido do Ministério Público, a vereadora foi desligada das outras funções, que foram publicadas no Diário Oficial. Para a moradora, a divulgação não foi feita de forma clara. Eles colocaram assim, foi exonerada ou suprimida em julho, em junho, e eles colocaram uma função em uma semana, e passou uns 15 dias, eles colocaram supressão de outra função. Então eles colocam de uma forma para que a população não entenda o que está acontecendo. E foi sim realmente uma ordem no Ministério Público, ou ela retirava as funções, ou perdia o cargo de vereança. Além de fazer a denúncia, a moradora vai dar continuidade ao caso. O objetivo é que ela devolva aos cofres públicos o que já foi recebido. O que a gente tem que lutar agora é para devolução de dinheiro. A Câmara de Vereadores tem que abrir uma comissão disciplinar para que se devolva esse dinheiro. Eles precisam investigar, precisam pedir folha de pagamento, precisam saber qual montante que tem que ser devolvido e a obrigação deles fazer. Conversamos com o diretor da Câmara sobre o posicionamento da casa. Essas ações que houve, cabe ao Executivo, porque ela é servidora de carreira no Executivo. Então até a questão do mandato dela, não houve nenhuma manifestação aqui na casa, nenhuma denúncia, e está exatamente no Executivo. Então, quem tem que se manifestar contra esse fato, quanto a questão dessas questões de funções, é o Executivo. Até porque aqui na casa não houve nenhuma denúncia, não houve nenhuma manifestação, e também o teor exato a gente desconhece.